Alunos de escolas públicas e particulares, autoridades civis, militares, todos se encontraram às 10 horas da manhã no centro de Limeira para marcar o início da Semana da Pátria. Relembrar aí a grandeza da pátria, a importância, por que nós estamos aqui, para onde o país está indo, por que está indo. Isso é muito importante, eu fico muito feliz por estar aqui, e ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e quantas vezes for necessário, estaremos aqui, não importa o sol, não importa a chuva, o importante é estar aqui. Atiradores do tiro de guerra conduziram as bandeiras até os mastros, onde foram hasteadas por autoridades. A gente tem que estar sempre fazendo esse referencial com os pontos históricos passados, com as atitudes que nós podemos passar para os nossos policiais, porque hoje o cidadão, ele carece muito de objetos, de apreciação social, então ele não tem, não sabe por que às vezes o 7 de setembro é o dia da independência, só sabe que é um dia de feriado. Esse evento cívico faz parte do calendário municipal em Limeira, e tem o objetivo de trazer para a atualidade parte da história do país, relembrada nessa semana com o 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A gente está no momento de pensar que tipo de liberdade é essa, liberdade de corrupção, liberdade de pessoas que investem no serviço público em busca de privilégios, de se acharem melhores que os outros, é uma busca para mim de uma liberdade de moralização, é um sonho. Como em todos os anos, a cerimônia que abre a Semana da Pátria contou com apresentações musicais e com a coreografia, que é tema do desfile cívico de 2012. Para as gerações que têm contato com a história, é uma oportunidade de renovar o amor e o respeito à pátria. Acho que os jovens atualmente perderam essa consciência de ser patriota, o que significa de fato. Então acho que além de sair da sala, se sente, sabe, renovado, se sente aquele espírito patriota de novo. A independência do Brasil, ela representa, além de ser independente, um país muito forte e respeitado ultimamente pelo mundo inteiro.